Também tenho meus momentos de tristeza E quando choro tenho razão Eu não, não sou melhor do que ninguém Eu não, também tenho meus momentos de tristeza E quando choro tenho razão Eu não, não sou melhor do que ninguém Eu não Minha tristeza constante Talvez um dia se acabe Ela não gosta de mim, não Mas eu a quero, ela sabe Também tenho meus momentos de tristeza E quando choro tenho razão Eu não, não sou melhor do que ninguém Eu não, para esquecer a tristeza Que trago em meu coração Eu ando sempre sorrindo Para viver na ilusão Também tenho meus momentos de tristeza E quando choro tenho razão Eu não, não sou melhor do que ninguém Eu não Eu não sou melhor do que ninguém Eu não sou melhor do que ninguém